Galera, deixa eu falar pra vocês, vocês sabem que a saga continua, aí a ideia hoje é que eu sonhei que Tiringa tava dormindo roncando, aí o meu irmão também teve o mesmo sonho, e nós fomos acordar ele pra saber se ele ronca. Bom, nós não tem ideia, então qualquer coisa, o que vale, eu sei que vocês sabem que o que vale é ver ele bravo, eita, eu tô olhando não é pra cá, eu tenho que olhar pra lá, vocês sabem que o que vale é ver ele bravo, então não importa o assunto, pode ser até chamar ele pra vender pipoca, bora, bora, pra quem não sabe, isso é meu irmão, e pra quem sabe, ele continua sendo meu irmão. Aqui que eu sou o câmera meia, vai. Bora, bora, cê a mão na câmera, tá aprendendo. Cheio ruim da porra. É sério, sabia que era assim não. Toma banho. Esses dias nós fomos com um podcast no Inteligência Limitada, e quando nós chegamos lá tava chovendo. Quando a gente entrou lá dentro, se alguma coisa que tem já um cheiro meio ruim molhado, fica aquela coisa meio... Piora ainda. Empestiu lá dentro do podcast. Achei que era lenda, quando eu digamos lá, mas é verdade. Jurava que era lenda. O que que vai fazer aqui? Acorda aí logo, vamos... Deita com ele aí, ó. Eita, biminha. É porque eu não sei se pode. Tem fósforo aí, não tem? Tem. Tu lembra, não sei se você fez isso, quando você... Eu fazia quando eu era moleque, mutuca. O que que é mutuca? Acende. Acende o fósforo, mas eu não sei se isso pode no YouTube, nós se lasca. Porque acende o fósforo, aí você apaga, quando você apaga fica o carvãozinho. Aí você acende. Aí você bota o carvãozinho na louca do dedo dele e acende. Mas isso machuca, pode não. Não, mas é pra machucar mesmo. Oxi. Mas eu não tô e corto. Olha o cabelo dele, parece um gamba mesmo. Olha isso. Olha o rosto, não rosto. Olha o rosto, bicho. Escuta o rosto. Eu já sei o que que nós vamos fazer, pronto. Eu falei que nós ia acordar ele pra... Falar que sou eu com ele, sabe o que nós vamos fazer agora? Você mostrou, eu vou fazer a unha dele. Eu vou fazer a unha dele, deixa eu pegar o cortador de unha. Pera aí. Vou pegar o cortador de unha, pera aí. Eu vou filmar ele por enquanto. Ele vai acordar. Ele acordou? Não vai acordar. Mas é isso mesmo, vamos acordar fazendo a unha dele. Quer ver com ela se tivesse tinta de mulher? Tem esmalte? Esmalte de mulher. Tem. Tem. Mas tinha que parar aqui pra pegar o vídeo. Para porra nenhuma não, busca lá. Vermelhinho de preferência, ou rosinha. É. Pega lá. Pintar a unha dele agora. Agora nós vamos pintar a unha dele. Não importa. O que importa é ver ele brabo. Não importa com o que. Aí meu irmão falou. Aí o que pior é que tinha que parar. Para porra nenhuma. Vocês estão acostumados mesmo, né? Esse vídeo já está com quatro minutos. Aqui, vermelhinho. Bora. Obrigado, resmalte. Bora, bora. Agradecer resmalte. Bora. Segura aqui, eu vou. Não tem problema, não. Pode pegar. Vem cá. Vai roubando. A brava, hein? Não acorda ele não. Deixa ele acordar amanhã e ver. Foda-se a saga. Pinta a saga de paladão. Se é, não acorda ele não, mano. Aqui não tem unha, nós pinta o dedo. Não tem unha. Pinta logo tudo, né? Pinta tudo? Tudo, tudo, tudo. Porque o outro eu acho que não vai dar para pintar tudo. Porque ele está com o pé de lado. Que lindo. Eu vou dar uma volta. Esse aí vai ser difícil. Foi nada. Deixa, não vamos acordar ele não. Acordar feliz, não vai acordar essa semana, não vai acordar essa semana, não vai ser hoje. Ainda bem que ele não veio me acordar. Tive uma folga. Vai sujar o lenço. Pera, calma. E é tudo. Vai sujar o lenço. Depois sua mulher vai lhe matar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá fofinho. Não dá nada não. É, na hora que encostando no lençol. A hora que ele acordar, enche, eu vou me abascar. Também ele acorda ele logo puxando. Puxa logo para ele sujar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou confiar de uma vez para me abascar. Não come não, não, devagarinho não come. O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu ia conversar com você. É porque eu tive um sonho. Eu sonhei. Eu sonhei. E quem é que me manda isso? Que desmantelado? O Charles passou base na unha dele. A Vanessa estava... A Vanessa fez a minha unha. Agora aí, nós estávamos sonhando agora há pouco. Eu acordei. Aqui tem safadeza. Eu acordei. Esse chefe... Aqui, olha. Eu acordei. E a quem faz que ele vem acolá? Hã? E a quem faz que o encarnado vai acolá? Mas, deixa eu cuidar. Não, não, não. Não, não, não. Vai sujar a minha roupa, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha aí. Olha aí. O Meg, o Meg. Sai, Meg. Olha aí. O Meg quer defender o Charles. Meg. Vem, Meg. Vem, Meg, vem para cá. Vem. Vai, Lita. Vai. Vai para lá. Vai defender gambar, não. Vai, vai, vai. Vai, Lita, Meg. Fazer o quê? Cadê? Não quero que tira isso aqui. A multa. Já tem duas para pagar. Já tem duas para pagar. Você também é outro coitete da peta. Nanico da desgraça. Essa é a peste. Mas, homem. Quê? A bagazeira? Deixa eu ver. Mostra aqui para o povo aí. Mas, o caba não tem vergonha. Não sei se desse homem. Não, eu não sei como é que o caba não tem vergonha de andar com a unha desse jeito. Um caba mágico. Vai, Lita. Vai, Lita. Ô, filho da velha. Já tem duro. Manico da desgraça. Filha da velha. Como é que o caba não tem vergonha de você? Não, pera aí. Pera aí. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Porque isso aqui vai para o corte. Mas, menino. Agora eu vou falar uma coisa para você, Tiringa. Como é que o caba não tem vergonha de você? Como é que o caba não tem vergonha de você? Como é que o caba não tem vergonha de você? Como é que o caba não tem vergonha de você? Como é que o caba não tem vergonha de você? Como é que o caba não tem vergonha de você? Desse jeito. Do bigodão. Não tem vergonha de ir a dar corinha. A bagaceira que fizeram tudo indo. Olha. Vem aqui do meu lado. Para medir o Nanico. Bora, vem que é mais alto. É que tu está chamando ele de Nanico. E uma hora que chegue o mundo está batendo aí a rocha. Vem aqui do meu lado. Está vendo que é Nanico? Vem aqui. Vem aqui. Tu bate aqui. Olha essas pestes. Agora. Tobinha. Em tu ele bate aonde? Aqui. Em mim ele bate aqui. Olha. E ele bate aqui. Ele dá as pestes. Essas pestes não tem o que fazer não. E agora? E agora é que pode caçar. Rapaz. Mas ficou lindo. Hã? O Chai sonhou e me acordou. Isso aqui sonhou o que? Eu sonhei que você estava pintando as unhas. Pintando as unhas. Aí eu fui chamar meu irmão. Aí ele pegou e falou assim. Ah, faz. Pois eu também sonhei que Tiringa estava desmuminhacando. Aí nós viemos olhar se era verdade. Não deu até dor de cabeça. Deu dor de cabeça? É doido. O negócio da peste desse. Agora. Mas deixa eu falar sabe o que é? Na verdade. Fala aí Binha. Por que nós estamos acordando ele? É a saga, né? A saga? É a saga. A saga o que? Trinta dias. Assado não. Assaga. Que? Boa bonta de assaga. O meu quer saber de peste de nada, mano. É assaga. Eu quero saber de coisa de assaga ou não para tirar isso aqui agora. Dá um zoom. Onde que tu contou isso aqui? Não vê. Está zoom aqui não. Eu sou filho da peste. Não tem zoom em sua cabeça aqui. De estourar o pescoço. É banho de peste. Não tem o que fazer, não? Deixa eu arrumar. Pera aí. Pera aí. Calma, calma. Calma, calma. Vai debatá. Vai debatá. Vai debatá. Segura, segura. Puta que pariu. Ele resmungando aqui, olha. Espontâneo. Agora desgraçou a sua mãe. Eu vou dizer a mulher dele bem certinho que ele foi ele. Que ele foi ele? Tu vai dizer que ele foi ele? Que vocês grudaram aqui tudo. O que? Agora onde é que eu arrumo? Isso é um negócio da peste. Eu vou caçar um negócio. Eu vou caçar um treco para pegar essa porta. Olha que lindo, olha. Olha que lindo. Muito fofo aqui. Olha. Ei, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Só um negocinho. Ei. Deixa eu... Deixa eu falar. Ei, vamos lá na Augusta. É uma avenida... Calma aí, deixa eu te falar. Tem uma avenida ali que é arrumar as unhas dos homens assim. E deixa tudo arrumadinho. Olha lá na Augusta. Olha lá na Augusta. Ai filho de rapariga. Ei. Estou lá atrás de arrumar a unha. Lá na Augusta. Eu quero saber de perder a guta. Hã? Eu quero saber de perder a guta. Quer o que? Saber de porra de a guta. Como é o nome? Vai se lascar. Galera, é o seguinte. Deixa nós falar para vocês. Aqui não importa o motivo. Nós quer rir. Quero nem saber quem botou fedor em merda. Eu quero é rasgar a receita. Para nunca mais parar de feder essa porra. É nóis. Ah, o pessoal estava perguntando. Charles. O que é isso que tu tem no teu celular aí atrás dele? Deixa eu te falar. Esse adesivozinho que vocês estão vendo aqui. É um negocinho que eu ponho na mão o olho da minha filha todo dia. Ela tem um estrabismozinho. Não é nada demais, tá? Ela tem um estrabismozinho. Então a gente tem que botar. Põe um dia no olho. Outro dia no outro. Aí sempre que eu tiro. Aí às vezes eu ponho no meu e no dela. Porque quando ela não quer usar. Aí eu ponho um no meu e um no dela. Eu falo que é o piratinha. Que a gente vai brincar de piratinha. E sempre que eu tiro do olho dela. Aí eu colo em algum lugar. Lá em casa. Na chácara. Está cheio desses adesivozinhos. É como se fosse uma recordação. E aí eu colei um desse aqui. Entendeu? É o adesivozinho que vai no olhinho dela. É boa. Mas ela em breve vai estar boa. Então é isso aí. É nóis. Tamo junto. Bota pra arrombar. Aqui é a Charles Binha e o Kudgamba. É nóis. Valeu!